Música O Falando nisso, o Bande está no ar. A doçante pode aumentar riscos vasculares. Uma pesquisa recente revelou que essa substância pode ser prejudicial para pessoas que possuem problemas cardiovasculares. Quem é diabético, por exemplo, é mais propenso naturalmente à formação de coágulos. Por isso, o consumo aumentado de eritritol pode piorar a situação do paciente. Transplante de órgãos. 38 mil pessoas aguardam na fila. Atualmente, cerca de 38 mil brasileiros aguardam por um transplante de órgão. A maior demanda é por rins. São 35 mil pessoas esperando. Para salvar ou melhorar a qualidade de vida de quem está nesta fila, é fundamental aumentar o número de doadores. Dicas de segurança para berço de bebê. Qualquer que seja o tipo de berço escolhido, é importante criar um ambiente seguro para a criança. O maior perigo é quando o bebê já começa a sentar sozinho ou ficar de pé. Nesses casos, um simples descuido pode resultar num acidente. Foi o que aconteceu em São Paulo no começo dessa semana. Empresa de eventos fatura um alto com despedida de solteiro. Esse evento se tornou um negócio lucrativo para as empresas do setor. Até três anos atrás, o mais comum era organizar noivados ou chás de cozinha, chá de panela, né? Mas agora, os noivos querem mesmo é festejar a despedida da solteirice. E no estúdio, junto com o Hospital Pio XII, vamos falar de dores na coluna. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro, Falando nisso, o Band começou. Oi, pessoal! E aí, tudo bem com você? Uma ótima tarde, uma ótima tarde, amigo. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você. É uma semana abençoada, viu? Pra todo mundo, né? Semana começando, que gostoso. E a gente começa o programa também com a nossa mensagem do dia. Aprenda a admirar a sua força, a sua determinação e também a perseverança. Não são muitas pessoas que são assim, sabe? Como você, que tem essa força interior tão bom, né? E necessário. Pois é, tenha coragem, gente, de entender quão especial você é. Isso é tão importante isso, porque vai te dar clareza mesmo pra tudo que for acontecer no seu dia. Você vai entender tudo que vem pra você e como responder isso com a sua força. E você é forte, você sabe disso. Vamos falar sobre o sorteio. Você quer concorrer a um kit bem bacana? Vamos mostrar um kit maravilhoso da Polipet e da Ortovip. E aí você tem que curtir a nossa foto oficial, que tá no arroba falando nisso, Band. Essa foto aí, tá bom? Marcar dois amigos por comentários. Aí no final do mês, hoje é dia 6, né, amigo? Então no dia 31 de março, a gente já vai conhecer quem foi o ganhador. E a gente sempre fala, parece que vai deixando pra depois, que vai demorar, gente. Passa muito rápido. Então corre lá, então, pra você participar no arroba falando nisso, Band. A gente tem a nossa enquete, que na verdade serve até pra gente abrir um pouco o nosso assunto. E entender um pouquinho do que você conhece do assunto também. E você pode participar também pelo arroba falando nisso, Band, no Instagram. São duas perguntinhas. A primeira, você sente muita dor nas costas? Olha, 81% comentando que sim. Eu também, eu já tô aqui, ó. Eu tenho um pouco de dor na lombar. A minha agora tá doendo aqui. Ó, o certo é ficar nessa postura, mas a cinegrafista vai brigar comigo. Ó, a gente aqui fica bem certinho com a postura. Não pode ficar assim, meu amigo. Ah, mas eu tenho ficado muito assim, ó. Minha mãe fala pra mim, filhos, tá ficando muito encorvado. E na hora de digitar também, né? É, a gente vai deitando. A gente tem que manter o corpo bem certinho. Voltando, então. Pois a gente vai perguntar. Voltando, vamos lá, que hoje a gente tá que tá, hein? Segunda pergunta. A segunda pergunta. Você acha que sua postura está correta aí, amiga? Eu e a Agra estamos aí no 79%. Nossa Senhora, não! Não. É, a gente tem que prestar atenção nisso, né, gente? Ó, a dor na coluna incomoda mesmo a ponto, inclusive, de limitar atividades simples do nosso dia a dia. Por isso, a gente vai entender, por exemplo, quais são as causas como tratar e prevenir com o Hospital Pio 12. Pois é, a gente vai receber uma pessoa que sabe muito do assunto, que vai responder suas dúvidas também. Então, você pode participar, que é um médico especialista em neurocirurgia, cirurgia de coluna vertebral e tratamento também de dores crônicas. O doutor Robson Lima, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Estamos aí pra trazer algumas informações e auxiliar a população em relação às dores. É isso. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, gente, 80% da população já teve ou vai ter algum tipo de dor na coluna. Então, doutor, vamos mencionar aqui quais são as principais queixas no consultório. Sim, a gente dá atendimento para vários pacientes que possuem dores relacionadas à coluna lombar, coluna cervical, o meio das costas, que é a região dorsal. Então, é bem frequente e comum essas queixas com irradiação para o braço, para a perna. São dores crônicas, dores que se formaram há mais de três meses e que se perpetuam e geram todo esse transtorno na vida dos pacientes. A gente até estava brincando aqui, né, doutor, sobre a questão da postura, mas geralmente, essas dores que as pessoas sentem, que a gente sente, estão ligadas, associadas a essa má postura e até a falta de atividade física? Sim, a má postura é um grande vilão nessa situação. Porque a postura mantida por longo período, a postura inadequada, a falta de atividade física, o sobrepeso, tudo isso contribui para a formação de nódulos na musculatura. E esses nódulos geram bastante dores em relação à região lombar, região cervical e dorsal. Agora, doutor, vamos explicar, né, qual que é a diferença entre uma dor que a gente consegue tratar com um simples analgésico, mas a diferença entre quando a dor é aguda ou bastante intensa, né, crônica? Crônica. Porque existem essas fases também, né? Sim. A dor aguda, ela é inferior a três meses. Ela é um sinal para que o organismo tem algo de errado acontecendo. E que, se não tratada de forma adequada, evolui para uma dor crônica. Então, por exemplo, passaram-se até três meses, ela pode ser considerada uma dor aguda? Aguda, subaguda. Se passar desse período, ela deixa de ser aguda e se torna crônica. Nossa. Que coisa, né, gente? E a gente, às vezes, fica sentindo essa dor e vai levando, levando, achando que é normal e não busca um tratamento, né? Ah, e toma aquele remediozinho que você compra na farmácia. Vicia no remedinho, né? Um relaxante muscular. Aí acaba com o estômago, né? Porque esses remédios para dor também acabam pesando no estômago. Então, doutor, vamos pensar um pouquinho nessa intensidade de dor. Porque muitas vezes a pessoa reclama da dor e pensa assim, ah, mas é uma dor que eu vou acostumando, está tudo bem. Como que você tem como medir a intensidade da dor na coluna que a pessoa está sentindo? Então, o diagnóstico, ele é feito através de um levantamento das características da dor. Também com o exame neurológico, a gente consegue definir com a palpação da musculatura, com os movimentos, reflexos, a análise dos sintomas, o que pode estar gerando a dor e direcionar para o tratamento mais adequado. É importante frisar que a automedicação era extremamente prejudicial. Isso só oculta os sintomas. Mascara, né? Oculta os sintomas e mascara os sintomas e faz o diagnóstico ser mais demorado e prejudica nesse sentido. Ótimo. Já tem perguntinha chegando, doutor? E você também pode mandar a sua, tá? 9-9-7-16-7-9-8-9. Vamos dar uma olhadinha, Fer, por favor? Boa tarde. Eu, desde adolescente, sinto muita dor, já fiz muitos exames e nada de encontrar o diagnóstico. Será que os exames talvez não tenham sido tão específicos, doutor? O que será que acontece nesse caso? É necessário fazer uma avaliação médica adequada para se chegar ao diagnóstico. Os exames são complementares. Isto é, eles complementam essa análise inicial para direcionar para um diagnóstico. Não adianta sair fazendo exames que não vai chegar numa conclusão adequada. O principal é o exame físico, o exame neurológico e direcionar essa análise para um tratamento adequado. Perfeito. Doutor, eu estou pegando aqui algumas perguntinhas. Você que está em casa pode participar com a gente também. Mas é interessante porque muito do que a gente está conversando hoje aqui, a gente se baseou também no Instagram do doutor. Então, a gente sempre comenta com vocês o Instagram do Pio 12, mas eu queria passar do doutor Robson também. Você que está perguntando aqui para a gente, às vezes não dá tempo de responder que já chegou bastante pergunta, pode acessar lá. É DR Robson PS Lima. Aí você pode seguir que ele responde tudo sobre perguntas, sobre dores na coluna. E vários tipos de dor também. Então, acho que é legal a gente mostrar para você como fonte de conhecimento também para vocês, tá bom? A gente já volta mostrando um desses exames que eu não conhecia, gente. Que o doutor vai explicar para a gente. Tem a ver com o calor. A gente já explica para vocês. Ó, legal. Fica aí que a gente já volta então a falar sobre isso. Seguinte, você adoça o seu café com açúcar, com adoçante? Adoçante. Com adoçante? Eu vou no açúcar, amigo. E eu admiro quem não faz nada aqui. Aí o meu namorado fala, você tem que tirar o açúcar do adoçante. E ele toma sem nada? Sem nada. Ah, eu queria ser que nem ele, gente. Eu também. Eu acho isso incrível. Eu acho isso sensacional. Mas eu não sou. Eu também não. Ó, um alerta vem com a conclusão de um estudo feito nos Estados Unidos, sabia? Pois é. Para quem tem problemas cardíacos, um tipo de adoçante natural pode até ser usado, mas com muito cuidado. Quantas gotinhas? Mas é o eritritol. Uma pergunta comum para quem usa adoçantes. É um copo de suco, um cafezinho, duas gotas. Suficiente. Assim como o sorbitol e o xilitol, o eritritol é um álcool de açúcar, um carboidrato encontrado naturalmente em muitas frutas e vegetais. E considerado zero caloria. Uma pesquisa recente revelou que essa substância pode ser prejudicial para pessoas que possuem problemas cardiovasculares. Quem é diabético, por exemplo, é mais propenso naturalmente à formação de coágulos. Por isso, o consumo aumentado de eritritol pode piorar a situação do paciente. Formar os famosos agregados plaquetários, que são os coágulos de uma forma geral, que podem levar às doenças cardiovasculares. Infarte, acidente vascular cerebral, o famoso derrame. A pesquisa analisou amostras de sangue de 2.100 pessoas nos Estados Unidos e outras 833 na Europa. Essa pesquisa foi feita em pessoas que já tinham alguma outra doença cardiovascular. Serão necessárias muitas outras pesquisas com N, número de pacientes muito aumentados, e esses pacientes com ou sem doença cardiovascular. Até lá, o ideal é que pessoas com doenças pré-existentes do coração evitem o adoçante com eritritol. Mesmo não tendo nenhuma doença, é o que a Nayara faz. Hoje, atualmente, é para o hábito alimentar. Eu tirei o açúcar, tirei o adoçante e eu vivo bem assim. Tá certo você, amiga. Ficou alerta. Eu não consigo, amiga. Que duro. Vai aos poucos. Ah, mas eu já tentei diminuir de gota em gota, não deu certo, não. É difícil, viu, gente? Eu não julgo, não. Ai, meu Deus. Ó, vamos ao próximo bloco? Vamos. É o seguinte, a gente vai conferir que 38 mil pessoas aguardam na fila de transplante de órgãos. E a gente conta para vocês um pouquinho mais sobre coluna, tá bom? Muita gente está perguntando. Hoje, recebendo o Hospital Pio 12 com o Dr. Robson. E ele responde a sua perguntinha. Não sai daí. Estamos aqui já aproveitando para fazer umas consultas, gente. Porque, olha, dor de coluna, quem não sente, não é verdade? E não importa a idade, não importa também o que você faz no seu trabalho. Tem muitas vezes a ver com a postura que a gente tem no dia a dia. Sentar errado, muito tempo no mouse, né? Então, a gente está recebendo um médico especialista em cirurgia da coluna. O Dr. Robson Lima pode mandar perguntinha, né, amiga? É isso, o doutor vai responder também, tá? Vamos lembrar o nosso WhatsApp, que é o 1299716-7989. Doutor, vamos falar sobre a importância dos exames neurológicos. Que quando a gente vai à consulta, tem aquele primeiro check-up, né? Que você faz. Esse exame neurológico, ele é muito importante para poder definir onde está nascendo a dor. Onde que é a causa da dor. Então, é feito exame de como o paciente anda, teste de reflexos neurológicos do martelinho, teste de força, de sensibilidade, teste de coordenação motora, equilíbrio. Todos esses testes permitem direcionar para um diagnóstico mais preciso. Na diminuição desses reflexos, é um sinal que, por exemplo, é uma hernia de disco. Ah, entendi. Mas são o quê? Você bate com o martelinho, sobe o pé, a perna? É, aquele que a gente vê, às vezes, até em desenho, que acha que é brincadeira. Isso acontece. É real, né? Exato. É que tem que ficar com a perna solta, né? Eu também estava... Na hora que ele estava explicando, eu falei assim, gente, acho que nunca ninguém fez esse teste mesmo. De subir o pezinho assim, não sei também, doutor. Mas eles são importantes, então, para precisar esse diagnóstico. Importantes para direcionar para um diagnóstico. Por exemplo, o martelinho, ele serve para poder analisar a sensibilidade e a motricidade. Então, você bate o martelo na região do joelho, na região patelar, esse estímulo vai até a medula e volta como uma resposta motora. Nossa, se não voltar... Na ausência, na ausência dessa resposta, é um sinal de uma compressão ou de uma interrupção da via. Legal. Já dá para saber. Ai, gente, já dá para saber, né? A gente sabe que o exame de imagem é muito importante, mas acho que é só para ir encaminhando vocês, né? Exato, para poder ter maior precisão no diagnóstico e no tratamento. Legal. Ótimo. Vamos mostrar, então, na verdade, esses exames de imagem também auxiliam no diagnóstico, além desses exames que a gente acabou de falar, que são os físicos, digamos assim, os neurológicos. Os físicos, neurológicos. Exato. Eles são complementares. Quais tipos são? Pode ser feito exames laboratoriais, como de sangue, urina, fezes. Ah, pelo sangue, ver coisa de coluna? É importante avaliar se essa dor na região lombar não é alguma alteração das vias urinárias ou alterações intestinais podem também causar dor. A pessoa acha que é na coluna e, na verdade, não. Exato. Por isso que tem que ser feito um escaneamento geral. Exames laboratoriais, exames de radiografia da coluna, medidas da perna. Em caso de suspeitas de fraturas, tomografias e ressonâncias são mais indicadas para definir a gravidade de uma compressão. Exatamente. Tem uma alteração de reflexo, a dor está muito intensa, a ressonância vai trazer informação mais precisa. Legal, né, amiga? Tem até imagem de um exame aqui que a gente achou super bonita a imagem, né, amiga? Colorido. É, tá, tá, espelhando. Olha que bonito. Obrigado, Fê. Doutor, que exame que é esse? Esse é a neurotermografia. Ele é um exame funcional, que é uma análise do corpo inteiro, que consigo definir os pontos de dor. Geralmente indicado para pacientes que têm quadro de dor refratárias, eu consigo delimitar pontos de hiperradiação que está em vermelho, que são características de dores. Dores miofaciais, dores vasculares. Doutor, mas trocando em miúdos, assim, num português bem claro, pode ser que ele está com dor o quê? Na lombar, na cervical, qual que é o problema aí? Ah, nesse que a gente está aumentando aqui, doutor. Fala pra gente o que que quer dizer isso. Isso é o meio das costas, a região torácica posterior. Então, essas elipses que estão marcando aí, são pontos de dor, onde, vermelhados, que o paciente sente dor no meio das costas. Às vezes, uma postura mantida por longo período, trabalha muito tempo sentado, isso pode gerar dores, e a visão do lado direito é uma visão tridimensional da dor. Consigo até colocar em três dimensões os pontos de dor. É isso aqui, essa menorzinha, né, doutor? Isso. Ou seja, a dor mais intensa dele, olha lá, eu estou andando a dar um diagnóstico aqui. É mais na lombar? É. Está mais vermelho. É mais na região dorsal e na região lombar. Na verdade, está quase tudo aí, né? Deus ajude, né? Coitado, esse aí está rascado. Está difícil, ó, já passei por isso. Esse daqui é interessante, está bem na cervical, né? A cervical também apresenta pontos, principalmente ali na região do trapézio. Nossa, está pesado aqui, ó. Pesado, né? E lá embaixo também, gente, essa lombarzinha não deixa ninguém em paz, né? Doutor, agora, tem a ver com calor esse ponto de dor? Olha o bumbumzinho aqui, é bumbum isso, doutor? É, isso é a região posterior da coxa, né? Esse exame é um exame por infravermelho, não tem nada de radiação, é um exame que se capta imagens do corpo como se fossem fotografias e são analisadas com software específico. Olha, que chique. Esses exames são feitos lá no Hospital Pio 12? Não, esses exames são feitos em clínicas, né? Ah, que vocês indicam e direcionam. Aqui em São José eu consigo fazer esse exame e em São Paulo também. Ah, que legal, né, gente? E aqui, essa aqui, só por volta, por favor, só pra eu entender, Fê. Essa aqui, então, é a mesma coisa do outro, só que é outro ângulo que você pega. É outro paciente ali na região lombar, mostra uma área de calor localizada, uma hiperradiação. Eu entendo. E na face posterior da coxa, aquele azul ali, significa uma lesão neural. Nossa, esse azul mais escuro. Porque ele perdeu um pouco a sensibilidade? É, como tem um comprometimento do nervo lá na região lombar, sinaliza na região posterior ali um comprometimento neural. Gente, que fantástico esse exame, né? Nossa, que legal. Porque ajuda muito na hora de poder tratar. Então, ele vai levar a injeção aqui, né, gente? Que ele não ia sentir tanta dor, né? Eu morro de medo de injeção. Pesetacil. Nossa, Jesus, já fiquei pensando aqui, que a única vantagem vai ser essa. Pra quem tem medo de injeção. Ó, gente, seguinte, pode mandar a sua pergunta, tá? Pro falando nisso, o doutor tá aqui pra respondê-la também. E a gente sempre lembra o WhatsApp, que é o 99716-7989. Quer fazer uma pergunta rapidinho aqui? Vamos, já tem aí. Pode ser, Fê, rapidinho. Então, olha só que interessante. Ó, grandona aqui. Boa tarde, pessoal. Fiz uma tomografia que deu o seguinte diagnóstico. Discretas alterações degenerativas na coluna dorsal. Sinto muita dor, tenho escoliose. Também uma perna mais curta, que mandou pra gente é o Claudemir. Eu também tenho uma perna mais curta. É mesmo? É, amiga. Eu até usei uma solinha quando era criança, mas ficou um pouquinho mais curta. Não parece, não. E aí, doutor? Bom, a tomografia, ela já mostra alterações. A partir dos 30 anos, se a gente pegar 10 pessoas e fizer exames, 80% já vai demonstrar alguma alteração. E não necessariamente isso é a causa do problema. Então, pode ser que o problema dele não seja a parte de uma hênia, nada disso, mas sim a parte biomecânica. Ele tem um encurtamento de uma perna em relação a outra. Isso gera tensões nos ligamentos, na musculatura, que podem estar promovendo essa dor que está se perpetuando aí. Que coisa, hein, gente? Então, olha, já já o doutor vai responder pra gente procedimentos incríveis que tem no Pio 12, que você vai ficar assim. Eu fiquei maravilhado de saber que aqui, pertinho da gente, no Hospital Pio 12, eles cuidam tão bem de todo mundo. A gente continua falando sobre notícias, ou melhor dizendo, sobre saúde. Cerca de 38 mil brasileiros estão na fila do transplante e a maioria absoluta aguarda por um rim. Pois é, e histórias como a gente vai ver agora, gente, de dois irmãos gênios, trazem esperança pra quem aguarda a sua vez. Irmãos, sócios e amigos. Os gêmeos Ronaldo e Rogério viveram um momento decisivo juntos. Passaram por um transplante de rim no mesmo dia em Porto Alegre. Os órgãos que eles receberam eram do mesmo doador. No meu caso, foi tudo muito rápido. Não fazem 60 dias que eu entrei na lista de transplantes. Atualmente, cerca de 38 mil brasileiros aguardam por um transplante de órgão. A maior demanda é por rins. São 35 mil pessoas esperando. Para salvar ou melhorar a qualidade de vida de quem está nesta fila, é fundamental aumentar o número de doadores. No país, é permitido que pessoas vivas doem órgãos para familiares de até quarto grau ou com autorização judicial. Mas a maioria dos transplantes é com órgãos de doadores que têm morte cerebral. Por isso, o desejo de ser um doador só vai valer se a família der o aval em caso de falecimento. A gente sempre incentiva que se debata o tema dentro de casa, que se manifeste o seu desejo. Porque mesmo que deixe por escrito, faça qualquer tipo de documentação, atualmente a gente só efetiva um doador se a família autorizar no momento da morte cerebral. Quem teve a chance de ganhar uma nova vida, é só gratidão. Eu sei que é um momento de dor por uma família, é um momento muito difícil, mas é um ato muito, muito generoso. É um amor assim na essência, né? Que lindo, e um alívio, né? Para quem estava ali na fila esperando. Arrepia, né? Nossa, estou aqui engasgada. Olha, a gente vai de mais notícias agora para te atualizar das nossas notícias, né? Das notícias regionais com o Douglas Cruz, que vai falar dos destaques do Jornal do Meio Dia, que terminou agora pela Band Vale FM. Douglas, boa semana, querido. Boa semana para você, para o Lucas e para todo mundo que está acompanhando o programa falando nisso. Foi destaque agora um pouquinho aqui no Jornal do Meio Dia, da rádio Band Vale FM, que as oficinas mecânicas estão lotadas aqui na região do Vale do Paraíba, né? Isso não é um bom motivo para os motoristas. Isso porque nas últimas semanas algumas enchentes atingiram a nossa região, não só em São Sebastião, no litoral norte, mas teve chuva feia também em São José dos Campos e Itaubaté. E com isso a gente foi até uma oficina aqui da região norte de São José dos Campos, que tinha pelo menos 15 carros que foram alagados aí, que atravessaram enchentes. E a gente pegou algumas dicas com mecânicos aí que falam que os problemas causados pelas enchentes podem ser diversos. Indo desde um calço hidráulico no motor, né? Que é quando o motor entra água dentro do motor, também quando entra água nos sensores, até os problemas aí com o carpete e os outros utensílios do carro que ficam encharcados. São vários pontos de prejuízos diferentes que podem levar o carro àquele famoso PT, a perda total. Segundo esse mecânico que a gente entrevistou, quando entra água no motor, não tem o que fazer, o carro vai dar perda total. Quando molham os sensores também, não tem o que fazer. Quando é o carpete, uma higienização pode resolver o problema. E existem algumas dicas caso você acabe enfrentando alguma enchente. Vale ressaltar que, claro, a orientação é nunca enfrentar enchentes, mas algumas vezes você está parado no trânsito, a água começa a subir. E esse mecânico deu algumas dicas para a gente. A primeira, você sempre engrenar o carro, nunca deixar o carro desengrenado, seja em primeira ou segunda marcha, e manter a aceleração constante em primeira e segunda marcha. Porque se você parar de acelerar, pode vir a entrar água dentro do motor. Segunda dica muito importante, caso o carro morra no meio desse enchente, ou seja, você está lá atravessando uma rua que está cheia de água, o carro morreu, não tente ligar, porque esse movimento de tentar girar novamente o motor pode fazer entrar mais água ainda e acabar de vez com o seu carro. A orientação é se você está passando por um alagamento, o carro morreu, desliga o carro, fecha ele, tenta buscar abrigo, porque além do prejuízo material, isso também pode causar prejuízo para a sua vida. Mas a orientação é sempre aquela, nunca enfrentar alagamento. E uma última dica muito importante para o pessoal que tem seguro de carro é você ver as cláusulas do seguro, se ele fala, se cobre ou não desastres naturais. Muitos seguros não cobrem, a pessoa acha que está tranquila, vai deixar o carro ali numa zona perigosa, pode vir a cair uma árvore, vir a encher a rua, e com isso o seu carro não está seguro, são dicas importantes. Destaque também aqui do Jornal do Meio Dia, a situação das estradas que cortam a nossa região nessa segunda-feira. Rio Santos tem apenas bloqueios parciais, Rodovia Presidente Dutra tem trânsito tranquilo, assim como a travessia de balsas entre Ilha Bela e São Sebastião. Tudo tranquilo nessa segunda-feira, Lucas e Águeda. Obrigado, meu amigo. Excelente tarde para você, boa semana de trabalho também. E a gente vai comentar com vocês no próximo bloco, gente, dicas de segurança para você cuidar muito bem do baby que está chegando no converso, onde ele vai descansar, a bebezinha vai dormir. A gente vai continuar também falando sobre o nosso assunto do dia, sobre dores na coluna com o Hospital Pio 12. A gente volta já já. A gente está conversando exatamente sobre dores na coluna. Está aqui o Dr. Robson Lima do Hospital Pio 12 e a gente está falando sobre isso e com várias dúvidas também que estão chegando. A gente tem algumas, né, amigo? A gente estava conversando. Nossa, tem um monte de dúvida. Obrigado, pessoal, que está aqui mandando para a gente. A gente já vai responder para vocês, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho agora de algo que a gente estava até comentando que a gente achou curioso hoje de manhã, né, amiga? Que são pontos gatilho. Você sabe o que é isso? Eu não conhecia, doutor. Então, vamos primeiro começar para a gente introduzir esse assunto. É. Falar sobre a síndrome miofacial. O que é isso, doutor? Certo. A síndrome miofacial é a formação de nódulos nas fibras musculares. São pontos de contratura que geram dor. São os pontos gatilho. Nozinhos. São pequenos nós que se formam nas fibras musculares. Isso pode acontecer aqui nessa região, mas na coluna toda? Quer dizer, nas costas inteiras? Onde houver músculo pode acontecer. No corpo todo. No corpo todo. Então, desde a região cervical e radiando para a cabeça, causando grande parte das dores de cabeça, é subdiagnosticada essa síndrome. E a pessoa toma um remédio achando que é cefaleia, dor de cabeça. E não vai resolver, porque tem que pegar a causa da dor. Pontos miofaciais é uma dor frequente, dor de cabeça é subdiagnosticada. Então, pontos de dor na região cervical irradiam para a região lateral da cabeça. Sabe que uma vez você estava com uma dor aqui, eu apertei, aí eu sentia puxar aqui em cima. Exatamente. Aí ficava assim, gente, está puxando a cabeça. Você também já sentia isso? Puxava aqui em cima, amiga. Parecia que tinha um nervo assim puxando, sabe? Interessante. É o que o doutor está explicando. Mas é o ponto que gera essa irradiação para a cabeça. Pode irradiar para a cabeça, pode irradiar para o braço, simular uma hernia de disco cervical. Nossa! Na região lombar, irradiar para a perna, podendo simular também uma hernia de disco. Então, grande parte das dores, eu diria maior, era decorrente desses pontos miofaciais. Nossa! E, por exemplo, o que está relacionado a esses pontos gatilho? Ou seja, com falta de atividade física ou não? O que gera isso? Má postura, postura inadequada, sedentarismo, falta de alongamento muscular. Ah lá, a gente tem até uma ilustração ali. Nóquilo de ilustração. Nóquilo de ilustração. E a pessoa acha que o problema está no olho. Às vezes acha que há algum problema ocular. Sim, é uma dor irradiada. Ah, essa aqui eu falei que eu senti, amiga. Aqui, bem aqui embaixo, né? Na cervical. Na região do trapézio. No começo do trapézio aqui, sabe? Olha para onde que vai. Que coisa, né, doutor? Até no topo da cabeça. E a pessoa toma o remédio achando que é dor de cabeça, e na verdade não é, né, doutor? E esses aqui são os pontos, então, onde pode acontecer? Explica para a gente, doutor. Esses são, assim, grande parte dos pontos onde se formam esses nódulos. Esses pontos são de suma importância, o tratamento adequado para não deixar cronificar. Eles se iniciam e vão, é perpetuador. Quais são esses tratamentos, então? Bom, vai desde tratamento medicamentoso, né, algumas medicações relaxantes musculares, anti-inflamatórios, medicações à base de anticonvulsivantes, dependendo da situação. E até o canabidiol tem sido uma opção válida e bem, com respostas bem positivas no tratamento para ver o relaxamento muscular. A massagem ajuda ou não? Tipo, porque a gente pensa na massagem, né, amiga? Para soltar o ponto ali. Isso, com os fisioterapeutas, né, que tem... É importantíssimo. Os fisioterapeutas, eles são os verdadeiros aliados nesse tratamento. Os educadores físicos também. Fisioterapia, tratamento para a dor sem fisioterapia, para mim não é tratamento. Só medicação não funciona. A gente quer o mais fácil, só tomar um remedinho e pronto. É o mais prático. Às vezes a gente tem que sentir dor para melhorar. Não. Você entendeu? Tem que mexer no ponto, assim, onde está doendo, né, doutor? O ruim é amar o fisioterapeuta depois da dor que você sente com ele. Não é que melhorar a vida, aí ele vai ter o agradecimento. Ai, gente, eu vou te falar. Viola, a gente vai parar um pouquinho o assunto aqui, para eu respirar um pouquinho aqui, que eu estou lembrando de coisas que já aconteceram comigo, para saber sobre o tempo. Porque a gente sabe que tem esse tempo instável, e a Amanda vai contar para a gente se está chegando ou não um tempo bom, firme, ou se fica instável durante toda a semana. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Na manhã desta segunda-feira, tempo instável, já teve registro de chuva, mas em outras cidades o sol já tem predominado. A expectativa, no entanto, é de tempo instável e chuva até o finalzinho do dia em toda a região. Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo, ainda tem potencial para pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. E não se descarta o risco de transtornos. Ainda são esperados acumulados significativos, em torno de 35, 40 milímetros, não se descartando o risco de alagamentos, mesmo que de forma pontual. Apesar da chuva, a temperatura ainda segue bastante elevada. Máxima hoje de 29 graus em Arapi, até 30 graus em Taubaté. Durante esta segunda-feira, potencial para pancadas de chuva, mas também teremos períodos de melhoria, em que o sol aparece e a temperatura sobe, garantindo aquela sensação de abafamento. Máxima de 27 graus em Pinda, 24 em Santo Antônio do Pinhal, 28 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos, hoje, máxima de 28 graus, apesar da condição ainda de chuva, inclusive chuva volumosa. Nos próximos dias, o tempo ainda vai permanecer instável, tem previsão para pancadas de chuva, mas pancadas com menores acumulados e a temperatura também se mantém elevada. No litoral norte de São Paulo, Mar Calmo, ondas de um metro de altura, e ventos que não devem passar de 35 km por hora. Legal, Amanda. Muito obrigada, viu? Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias e com um alerta, principalmente, para os papais de primeira viagem, que ficam tão inseguros quando o bebê nasce, é tanta mudança, e principalmente na hora de dormir, né, amigo? O bercinho, né? Porque às vezes o bebê vira. E prepara o quarto tão bonitinho, né? Faz tudo tão bonitinho. E a segurança. Então, olha, o vídeo de uma menina de um ano caindo do berço, realmente serve de alerta para todos os pais. O Nicolas acabou de completar três meses e já está super esperto. Tanto que a mamãe Jéssica só o coloca para dormir no berço, ao lado da cama dela. Logo no início ali, que começou a se mexer, ele já descia, escorregava assim, e quando via, já estava lá embaixo, com as perninhas para cima. Qualquer que seja o tipo de berço escolhido, é importante criar um ambiente seguro para a criança. O maior perigo é quando o bebê já começa a sentar sozinho ou ficar de pé. Nesses casos, um simples descuido pode resultar num acidente. Foi o que aconteceu em São Paulo no começo dessa semana. Uma bebê de um ano vê o irmão mais velho no quarto e tenta sair do berço. Ela consegue subir na grade e cai de costas no chão. Felizmente, foi apenas um susto e a criança não se feriu. Para evitar acidentes desse tipo, é fundamental observar as regulagens de altura. Esse daqui, ele é um berço que ele vai só até seis meses. Passou daqui, e os outros, eles já vão mais evolutivos, até uns três anos, três anos e meio. Você regula a altura, então você vai abaixar o berço lá embaixo, onde está aquele último ali, para não ter risco da criança cair do berço, ficar de pé. Algumas crianças já podem passar para a cama com grades laterais com um ano e meio. Outras permanecem no berço até os três anos. Sempre prenda lençóis ou mantas embaixo do colchão. nenhum objeto deve estar ao alcance do bebê. Crianças maiores que já começam a sentar no berço, tomam muito cuidado com o excesso de brinquedos no berço, porque eles podem ser também fator para a criança acabar se machucando. Que coisa, né, gente? Nossa! É um alerta aí para você, pai e mãe, né? E fica esse cuidado a mais também. Bom, no próximo bloco, a gente vai conferir, olha que interessante, as empresas de evento vêm faturando tanto, não é com casamento, é com quem vem antes, para despedida de solteiro. Ah, é super animado, adoro, adoro participar. A gente vai conferir também os ganhadores, pessoal, do Vale Cap do último domingo. Não saia daí, tá? A gente volta rapidinho. Olá, pessoal do Vale do Paraíba, logo mais nós estaremos ao vivo no programa Falando Nisso. Então não percam, fiquem ligadinhos. Estamos de volta, hoje com o Hospital Pio 12, que é a referência aqui no Vale do Paraíba de cuidar muito bem da sua saúde. E o assunto é coluna. A gente já falou de dores, a dor também, a gente falou da miofacial, daqueles pontos gatilho. Então, o Dr. Robson Lima vai explicar para a gente agora os tratamentos possíveis para essas dores crônicas, doutor. Sim. Então, é importantíssimo, primeiro, o tratamento de reabilitação, seja com fisioterapia, educação, educadores físicos, alongamentos, terapias manuais, liberações miofaciais, para pegar os pontos de dor, fazer essa liberação. Isso é importantíssimo. Outro ponto, acompanhamento nutricional para dietas anti-inflamatórias, redução do peso e sobrepeso. Olha, essa dieta anti-inflamatória eu não sabia. Eu também não sabia que tinha relação, né, com as dores. E até, às vezes, o tratamento psicológico auxilia nesse processo? Muito importante, porque auxilia na terapia cognitivo-comportamental no enfrentamento das dores. A visão que aquele paciente tem em relação à dor, que é algo que está muito grave, que ele vai morrer por causa da dor, isso precisa ser desmistificado, precisa ser tratado, até a própria aceitação da família, dos amigos, que quando ele começa a ter um isolamento social, ele entra no quadro de depressão. É interessante, porque às vezes a dor, quando é muito intensa, e eu já senti, a gente deprime, a gente fica para baixo mesmo. A gente fica parado. É interessante. E isso agrava a dor. Pior ainda, né? Doutor, eu estou com umas imagens aqui, a gente pode até falar desse tratamento que é minimamente invasivo, com esse procedimento que é neurocirúrgico. Eu queria que o doutor explicasse para a gente, então, o que seria esse tratamento aqui, doutor? Vou passando as fotinhas e você vai explicando. Certo. Esse procedimento, ele é indicado para quando, os pacientes que são refratários ao tratamento de dor com fisioterapia ou que respondem parcialmente. São procedimentos feitos com agulhas, sob sedação, no hospital Pio 12, em que eu pego os pontos de dor das pequenas saídas de raízes neurais e infiltro anestésico ou faço um bloqueio térmico. Por exemplo, essa paciente tem uma dor na região cervical e radia para a cabeça. Então, eu peguei vários pontos da saída das articulações dela e infiltrei anestésico para promover um relaxamento muscular. Nossa, eu imagino o alívio dessa paciente. Verdade. É feito em alguns casos, são casos muito específicos que é possível fazer esse procedimento, doutor? Sim, são casos selecionados que são casos refratários ao tratamento conservador. Ah, ou seja, refratários é que não deram um efeito bom. Não responderam adequadamente à fisioterapia ou que responderam parcialmente e eu entro a esse contexto. Olha, isso é tudo na lombar, doutor? Isso é na região lombar. Nossa, vamos fazer? Será que a gente vai fazer o nosso caso? Só de olhar, não dá um alívio? Dá um alívio. Olha aqui, é tipo uma agulhinha, doutor? São agulhas, as articulações onde saem essas pequenas ramificações neurais. Isso no Pio 12 você faz? Eu consigo fazer pela... Que legal. Gente, que incrível. E os pacientes, eles são sedados ou não? Ficam acordados? Sempre com a sedação leve para poder, eles não sentirem dores na manipulação das agulhas. Ah, dos pontinhos. Isso. É uma internação de, eles internam e depois de duas horas do procedimento eles recebem alta. Legal. E geralmente esses tratamentos são para quais casos? Geralmente é cervical, lombar? Exatamente. Pode ser utilizado para dores cervicais que radiam para a cabeça, dores cervicais radiam para o braço, para o meio das costas. Região lombar também pode ser utilizado esse tipo de procedimento. Perfeito. Doutor, olha, a gente já continua com o doutor mostrando um pouquinho mais sobre esse procedimento e também falando um pouquinho de hernia de disco para a gente entender na verdade o que é essa hernia, tá bom? Mas o nosso bloco de notícias antes do casamento tem o que, gente? A despedida de solteiro. Ah, que maravilha! Isso virou algo muito lucrativo, sabia? Para quem tem empresa de eventos. pode parecer uma festa de aniversário ou uma confraternização de fim de ano. Mas não se engane, estas imagens mostram momentos descontraídos de uma despedida de solteiro ou de solteira. Esse evento se tornou um negócio lucrativo para as empresas do setor. Até três anos atrás o mais comum era organizar noivados ou chás de cozinha, chá de panela, né? Mas agora os noivos querem mesmo é festejar a despedida da solteirice. E se der para ser longe de casa, melhor. mulheres preferem o Rio de Janeiro, trancoso na Bahia e litoral norte de São Paulo. Já os homens, Jurerê em Florianópolis e Balneário Camboriú e Goiânia. Tem festas em barcos e casa e em shows badalados. Lívia já planeja a despedida dela para setembro. Contratou para as amigas uma viagem ao Rio de Janeiro. Já o noivo vai com os amigos para Jurerê em Florianópolis. cada um vai pagar entre dois e três mil reais. Por mim seria só eu, mas ele também vai. Ele também vai fazer. As festas de despedida de solteiro representam 80% dos eventos realizados pela empresa da Tatiana. Só este ano ela já fechou 30 contratos. Os serviços variam muito. Incluem hospedagem em casas de aluguel, compras de comida e bebida, organização da festa e brindes personalizados. que antigamente era uma festinha mais ou menos, mais organizada em casa. E agora tem sido realmente um programa, uma viagem. Pessoal, a Alessandra Michele já está aqui com a gente para falar sobre quem foram os sortudos, os ganhadores do Vale Cup do último domingo. Ale, bem-vinda, querida. Obrigada, boa tarde a todos. Olha só, estou com os ganhadores do Vale Cup, sorteio do dia 5. Olha só, no primeiro prêmio o Erivelton da cidade de Lorena ganhou 10 mil reais sozinho, ele está aqui muito feliz e vai contar para a gente esse prêmio vai te ajudar em que, Erivel? Boa tarde, estou muito feliz com o prêmio, faz um tempinho que eu já compro e desde o último agora eu tive a sorte, estou muito feliz mesmo, vou poder quitar minhas contas, quitar em atraso. Está nervoso aqui? Parabéns, viu? Deus abençoe, pode ir ali, por favor. Parabéns. No segundo prêmio, 10 mil reais, quem ganhou foi o Luiz Alberto da cidade de Aparecida está aqui feliz porque ele comprou no próprio comércio, né Luiz? Noi, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Luiz Alberto, sou de Aparecida e comprei onde eu trabalho lá, na UTI do celular de Guarantiguetá. A sorte foi grande porque eu nem compro direito, foi na hora da escolher ali um e... Parabéns, viu? Pode ir ali. Parabéns. Olha só, a ganhadora do terceiro prêmio está chegando aqui. Maria Lúcia está chegando aqui, quem fez assim, ó, vem cá. Entra aqui, Maria Lúcia, pode deixar a bolsa inenso. Essa é a Maria Lúcia que ganhou no Malicap no terceiro prêmio, 10 mil reais, ela é da cidade de Cruzeiro. Para quem fala que Cruzeiro não está com sorte, está sim, a Maria Lúcia está aqui para comprovar, né Maria Lúcia? Verdade. 10 mil reais, você vai fazer o quê? Ah, pagar umas contas sempre, né? A gente se ganha dinheiro extra, paga umas contas. Que bom. Parabéns. E eu posso ir ali, por favor. E no quarto prêmio, ele não estava assistindo, mas tomou um susto maravilhoso, né? Que susto bom. 250 mil reais, vem para cá o Jorge Luiz da cidade Guaratinguetá, tem um sorriso largo aqui porque ele falou que vai realizar um sonho de anos, qual vai ser esse sonho? Comprar a casa própria. Vai sair do aluguel. Eu vou sair do aluguel. Parabéns, viu? Pode ir para lá, por favor. Tivemos também 40 giros da sorte no valor de mil reais cada. Agora para a próxima semana, gente, olha só, temos no quarto prêmio meio milhão de reais para você, então olha só, no primeiro prêmio 10 mil, no segundo prêmio 20 mil, terceiro prêmio 30 mil reais e meio milhão de reais no quarto prêmio e 60 giros da sorte no valor de 2 mil reais, tá? Esse prêmio aqui é inédito, hein pessoal? Corre, compre o seu, ajude a pai da região e venha realizar seu sonho, né? Quero ver quem vai ganhar meio milhão de reais. Será que vai ser você, Agda? Eu vou deixar o meu pique, semana passada eu deixei, não estou nessa fila. Você vai ver, uma hora vai chegar. Vai ser uma semana, amiga. Eu vou guardar o meu aqui também. Valeu, obrigada, né? Obrigada, obrigada. Valeu mesmo, viu? A gente vai voltar a conversar um pouquinho de coluna agora com o doutor Robson. Vou espelhar um vídeo aqui, Fernandinha, você coloca para mim, por favor. Doutor, explica para a gente, por favor, o que seria esse procedimento. É aquele que a gente estava mostrando? Isso, exatamente. Esse é o procedimento para tratamento da dor, a risotomia, em que eu posiciono as agulhas na saída das pequenas ramificações neurais e a esquerda do vídeo pode demonstrar aí que é uma vibração que é no ultrassom que é relacionada ao estímulo que eu estou fazendo naquele músculo que o paciente sente a dor. Isso determina que está na posição adequada e com o anestésico vai ter a liberação dessa musculatura. Olha que interessante, né amiga? Então, o PIL 12 faz isso, né? Sim. Que legal, né Fer? Que bacana, né? Porque a gente, às vezes, quer saber se o procedimento tem aqui na região e tem mesmo, né? Doutor, só para a gente falar um pouquinho de hernia de disco, a gente tem até aqui uma animação, na verdade, uma fotinho para explicar para vocês o que é a hernia de disco. Doutor, conta para a gente. Bom, a hernia de disco é, na verdade, um desgaste da capa protetora do disco, principalmente do lado direito, ali, a última imagem, em que há a saída do tecido interno e com compressão da raiz neural, que está em vermelho na parte inferior da foto. Só para o pessoal de casa entender, esse primeiro aqui é o que seria o normal? É uma protrusão, é um pequeno desgaste na capa protetora. Ah, aqui, esse desgastinho, está vendo? Isso, é um pequeno desgaste. Tem uma coisinha quebradinha ali, é uma protrusão. Não pode ter isso, né? Não é uma hernia ainda. Ah, tá. E esse segundo? O segundo já é um abaulamento mais avançado. E ele já começa a ter algum, pode ter algum comprometimento já da passagem da raiz neural. E na terceira imagem é o rompimento com a extrusão. Com a saída do tecido interno. Essa linguinha para fora. Comprime o nervo. Simone está ligado. É assim que realmente a dor é insuportável quando se chega nessa terceira fase que realmente é a hernia de disco, né? Isso, porque comprime um dos maiores nervos do organismo que é o nervo ciático. Em alguns casos é cirúrgico? Tem que fazer cirurgia ou é só a cirurgia mesmo que resolve? Não é só a cirurgia. Alguns casos eles são direcionados para tratamento fisioterápico, medicamento uso, até mesmo o procedimento de infiltração pode auxiliar a controlar os sintomas para que haja reabsorção espontânea. Ah, isso ocorre? É o que é mais comum. Olha que legal, essa fotinho mostra isso, amiga. Olha só, o doutor mandou para a gente um exemplo de quem estava ali com a hernia, está vendo? Em junho de 2022. Vocês estão vendo aqui para fora que o doutor até destacou? Olha como que ficou depois. Está vendo aqui, ó? Nossa, melhorou bastante. Como a linguinha parece que entrou de novo, puxou para cima, doutor? Isso aqui não teve nada de cirurgia. Não teve. É um caso que conseguiu se reverter espontaneamente com a reabsorção do fragmento que está ali em amarelo. O paciente foi com a fisioterapia, redução do peso, dietas anti-inflamatórias, conseguiu reverter e diminuindo a dor e o fragmento rompido começou a reabsorver espontaneamente. Não foi necessário operar. Nossa, então pela alimentação, fisioterapia adequada, medicações apropriadas e consegue fazer esse processo de reabsorção que pode demandar de três a seis meses. Mas em casos específicos, uma pequena porcentagem, é necessário a intervenção cirúrgica. Por quê? Em quais casos? Quando há uma alteração de força na perna ou no braço de forma significativa devido à compressão, a dor refratária ao tratamento não consegue responder com crises frequentes. Também alterações da função urinária e da forma como o evacuo também pode ser um sinal que é necessário fazer a intervenção. Gente, olha quanta perguntinha que tem aqui. Uma querida aqui, a Milena, de Pina, Mojangaba, ela está comentando que fez bariátrica oito meses e devido à perda de massa muscular ela sente muita dor nas costas e lombar, principalmente sentada. Olha só. O que fazer para ajudar? Ela comenta que não pode praticar a musculação porque ela tem hernia incisional. Realmente isso impossibilita ela de fazer musculação. Certo. Olha, no caso preciso examinar com mais precisão, mas é necessário fazer toda uma dieta balanceada para uma reposição proteica e manter essa musculatura para evitar esse enfraquecimento e esse agravamento da dor, além de medidas como iniciar um processo de condicionamento físico, uma caminhada leve, exercício de alongamento. O bem que ela não pode fazer uma academia com carga, mas pode ser feito um processo de recondicionamento físico. Legal. Doutor, tem mais uma perguntinha aqui. Pode colocar para mim na tela, por favor, Fê? Boa tarde, tenho síndrome piliforme. Estou fazendo fisioterapia, porém, sem melhorar. Teria alguma outra opção de tratamento, opções? Doutor, vamos explicar o que é essa síndrome piliforme. O piliforme é um músculo que está localizado na região do glúteo em que há passagem do nervo ciático, desde o seu nascimento lá na coluna até o pé. Então, esse músculo, quando ele sofre um processo de miofacial, que é um processo de nódulos ou mesmo contratura, ele fica edemaciado e comprime o nervo. Então, isso gera bastante dores que simulam, inclusive, hérnias de disco. Então, pacientes, às vezes, são operados com essa indicação e era uma síndrome do piriforme. Então, é necessário fazer um processo de alongamento ou liberação e os tipos de procedimento de bloqueio podem auxiliar a controlar esses sintomas. Perfeito. O Márcio, aqui do Santana, um abração, meu amigo. Ele está comentando aqui que ele tem dores, perdão, fortes dores, dores, fortes dores no pescoço, perdão, chegando a dar agulhadas no lado direito da cabeça. Será que pode estar relacionado à coluna? Cheguei a pensar que seria o torcicolo, mas sempre se repete. Sim. Esse é um, os sintomas são semelhantes a uma síndrome miofascial, a formação de nódulos na região da cervical que radiam para a cabeça. É claro que tem que ser feito um exame neurológico, testado os reflexos e se for necessário complementar a investigação com um exame específico para definir a causa e direcionar o tratamento mais adequado. Legal, doutor. Agora a gente vai para um outro bloco que a gente chama de mito ou verdade. São frases, aí o doutor diz se é verdade ou não, explica rapidamente o porquê. Certo. Tá bom? Vamos então para o nosso primeiro mito ou verdade? Já está na tela. Dor na coluna pode estar ligada ao fundo emocional? Verdade, com certeza. Tensões emocionais, ansiedade, nervosismo geram a formação desses pontos de contratura e isso são uma das principais causas de dor. perfeito. Vamos para o segundo mito ou verdade para o doutor então. A cirurgia na coluna só é indicada em último caso? Mito. Depende de cada caso. Às vezes é a primeira indicação. Olha só. Depende se tem alteração do reflexo, exame neurológico, então é necessário fazer a intervenção. Ótimo. Próximo então, mito ou verdade. Existem problemas na coluna que mesmo operando podem voltar a aparecer? Depende das técnicas cirúrgicas utilizadas, é verdade. Dependendo das técnicas cirúrgicas, se não contempladas a biomecânica da coluna, pode permanecer a compressão e gerar a dor que fica constante. Interessante. Gente, o doutor precisa voltar um dia, viu, Célia, para falar sobre a técnica que ele usa para a hernia de disco, porque isso se fala muito da cirurgia de hernia de disco. Ah, não adianta operar porque volta. O doutor tem uma técnica que ele garante que não volta porque ele tira tudo e ele pode um dia voltar para explicar. Pode ser, doutor? Pode ser, vamos combinar. Muito obrigado, doutor Robson. Foi muito legal o programa. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma mensagem para as pessoas que têm dor, que é nunca perder a esperança. Isso. Mantenha a fé e a perseverança, lute contra a dor que, da forma adequada, vai conseguir passar por essa situação ruim. E não se acomodar com a dor, né, gente? Não é, ah, sinto dor de coluna, não, tem que parar de se encher. Tem como consertar isso com certeza, viu? Bora ver rapidinho o convidado de amanhã, a nossa convidada de amanhã. Olá, sou Vanessa Machado, advogada especialista em direito da saúde. Nesta terça-feira estarei no programa Falando Nisso para tirar todas as dúvidas sobre negativas em geral. Conto com a participação de vocês. É isso, pode mandar perguntinha, tá, para o nosso WhatsApp que amanhã tem mais Falando Nisso. Uma excelente semana para você. Obrigada pela sua companhia. Obrigada novamente, doutor. você de casa pela companhia. Que delícia poder começar a semana dividindo com vocês esse conhecimento tão importante. Agradecer ao pessoal do Pio 12 também pela companhia e sempre trazer informação para a gente. Tchau, tchau.